O Sr. Deputado Jaime Leandro, para a intervenção, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não vou fazer de conta que desconheço os regulamentos comunitários que gerem esta matéria, eu não vou fazer de conta que não ouviu o Sr. Primeiro-Ministro ontem e também não vou entrar num exercício de incoerência, que é pelos vistos aquilo que é mais fácil fazer nesta casa. Bem entendido que tudo o que sejam desagravamentos das faturas que as famílias têm que pagar são importantes e nós defendemos, e nós defendemos por questão de princípio também isto, mas temos que ser coerentes. E se a nível nacional o Sr. Primeiro-Ministro acha que não há folga para proceder desta forma, nós também temos que achar que a nível regional essa forma também não é viável, por uma maioria de razão. E isto não quer dizer que nós não concordemos, repito, com a redução do IVA nas faturas. Só que nós entendemos que temos que ir mais longe. E não vamos fazer como o PSD, porque quando as propostas são à Assembleia da República, mesmo que isso, se isso fosse avante, e por isso é que o PSD anunciou, que vai votar favoravelmente porque sabe que não vai avante, porque senão não fazia isso, para não abdicar da receita fiscal, para não abdicar da receita fiscal, entrou naquilo, precisamente naquilo que eu não quero fazer, que é a incoerência. Agora, há uma coisa em que o PSD podia e devia ser coerente. O PSD pode e deve diminuir, de facto, o IVA na faturação generalizada, aplicando o diferencial fiscal. E essa é que é a grande questão. O PSD não está disponível para repor o diferencial fiscal. Mas não raras vezes eu ouço aqui o PSD, e com alguma razão, e nós também secundamos isso, defender o princípio da continuidade territorial, e dizemos que há um princípio de lese a região, quando os governos da República não o cumprem na íntegra. Ora, eu acho também que há um princípio de lese a região, a não reposição do diferencial fiscal. Digo mais, é tão grave a República não entender o princípio da continuidade territorial, como é grave o PSD não aplicar o diferencial fiscal até 30%. Essa é que é a questão. E, portanto, ou nós queremos fazer política, ou queremos fazer o faz de conta. E o PSD, o que está aqui a fazer, é o faz de conta. Como isto não vai avante, que passe, nós vamos votar a favor, pensa o PSD, e depois aquilo é tudo entravado na Assembleia da República, e a questão fiscal ao nível da região está resolvida. Não abdicamos de nada. Oh, Sr. Deputado Elvinca Arnação, isso não é sério. Isso até integra aquela adjetivação que muitas das vezes as Vossas Excelências utilizam contra os partidos da oposição, mas já se estão a comportar como um partido da oposição. E é bom que comecem a aprender cedo. É bom que vão começando a aprender. É bom que vão começando a aprender. Porque isso revela que sabem muito bem o que é a realidade que vos espera dentro de pouco tempo. Agora, vamos ver onde é que está a coerência. O Sr. Deputado Elvinca Arnação está disponível para desafiar o seu próprio partido, para apresentar, através dessa bancada, um diploma que repõe o diferencial fiscal até 30%? Vossa Excelência tem a faca e o queijo na mão. Tem a maioria nesta casa e tem o Governo que pode executar. Estar disponível para fazer isso, essa é que é a grande questão. E aí sim, isso não era a favor nenhum que se fazia aos madeirenses, era aí sim a reposição da justiça fiscal. Então, mas nós andamos aqui a discutir a autonomia, a querer alargar o espectro da autonomia, e os 30% que podemos fazer de diferenciação positiva para os nossos consumidores, para os nossos conterrâneos, não se fazem porquê? Em nome de desidrato. Essa é que é a questão. Então olhamos para a República, dizemos que não cumpre, mas V. Ex. são os primeiros que não querem cumprir a Constituição, não querem cumprir o Estatuto Político-Administrativo, não querem ir tão longe quanto, ou melhor, até bem mais perto do que aquilo que é a distância que V. Ex. às vezes tentam impor, dizendo que têm que ter independência fiscal, não é maior autonomia fiscal, é independência fiscal. Mas para que é que querem independência fiscal ter um sistema completamente diverso, se nem este utilizam? Essa é que é a questão. E eu gostaria de lançar esse reto, apresente pela pena do PSD nesta casa, um diploma para reduzir, de facto, para repor o diferencial fiscal que nós acompanhamos.